Olá meu amigo, seja bem-vindo e bem-vindas você Nessa série, o Evangelho segundo João, o Espiritismo e o Inconsciente Puro De novo, eu sempre, no início de cada apresentação dessa, eu chamo a atenção para entender por que esse sentido O Evangelho de João é porque é o Evangelho mais espiritualizado de todos os Evangelhos, de Jesus É o que mostra Jesus mesmo, o Cristo, você vai entender o Cristo, o João, o entendimento do João E vai entender esse Evangelho muito mais se você tem o conhecimento do Espiritismo Sabendo inclusive que Jesus é um Espírito altamente evoluído, mais evoluído que a Terra já conheceu E Ele é que coordena todo esse movimento de evolução da Terra Todo o movimento de evolução do planeta, dos Espíritos que aqui estão, de todos os seres viventes na Terra Ele que comanda, porque Ele desde o início governa E Jesus é um, Deus é outro Eu sei que isso vai de encontro Alguns companheiros, na teologia, tem alguns companheiros do cristianismo Mas o meu falar não tem nada de ofensa É porque a interpretação que o Espiritismo dá para o Cristo é um pouco diferente E eu gostaria que as pessoas soubessem que parassem para ouvir a explicação que o Espiritismo tem para dar E eu falo inconsciente puro, porque o inconsciente puro é a parte crística que está em cada um de nós Se você entende o inconsciente puro do Cristo, dá para você entender o inconsciente puro seu Se você entende o inconsciente puro do Cristo, você está entendendo Deus Então se você quer compreender Deus, lendo o Evangelho de João debaixo da ótica do Espiritismo Você tem uma ideia do que é o inconsciente de Jesus Tem uma ideia do que é Deus E aí você pode transportar para você, para você entender as possibilidades infinitas Que seu inconsciente é capaz de ter Então por isso que Jesus chamava atenção com o que ele faz e qualquer um pode fazer e muito mais Então as possibilidades nossas é imensa Então esse entendimento do inconsciente puro Que quando você entende isso, entende porque ele precisa vir para a nossa consciência Para que nós pudéssemos fazer grandes saltos no nosso processo de evolução Então vamos pegar esse capítulo Porque esse assunto de inconsciente e inconsciente Depois vou fazer um seminário sobre isso Para que nós pudéssemos entender o que é que eu quero dizer com detalhes disso Agora é O título desse capítulo que o João escreveu E que Ferreira, porque eu usei a tradução do Ferreira Traduziu Ele começa dizendo assim Isso está no capítulo 10 do Evangelho de João Quem pegar a Bíblia do Ferreira vai ver que eu estou A cópia exata do que está lá Que começa no versículo 22 Que ele começa dizendo assim Então celebrava em Jerusalém a festa da dedicação Era o inverno Jesus passeava no templo No pórtico de Salomão Cercaram-nos os judeus e perguntaram-lhe Até quando nos deixará suspensos? Se tu és o Cristo, dize-no Francamente Respondeu-lhe Jesus Eu vou-lhe disse E não credes As obras que eu faço Em nome do meu Pai Dão testemunho de mim Mas vós não credes Porque não sois das minhas ovelhas Ele de novo volta Chamar a atenção da ovelha Comparando a humanidade com ovelhas As minhas ovelhas ouvem a minha voz Eu as conheço E elas me seguem Eu lhe dou a vida eterna E nunca jamais há de perecer E ninguém as arrebatará de minha mão Aquilo que meu Pai me tem dado É maior do que tudo E ninguém pode arrebatá-la da mão do Pai Eu e meu Pai somos um Os judeus outras vezes pegaram pedras para lhe atirar Isso é a primeira parte Vamos começar a entender essa lição Ele diz Celebrava em Jerusalém a festa da dedicação Os judeus faziam muitas festas Essa festa da dedicação é muito interessante Jesus sempre ia caminhando naquela região Mas sempre indo na direção de Jerusalém Porque era a capital, era o centro E lá que ele iria ter a sua crucificação Jesus, e lá era o centro Que levava a comunicação para o resto do mundo na época Porque lá era o centro fogoso Então Jesus, em Jerusalém, ele diz assim Lá celebrava a festa da dedicação Não sei se vocês sabem A festa da dedicação Teve uma época Acho mil, é 167 anos antes do Cristo A Síria dominou aquela região Israel dominou Ela tinha o domínio E ela proibiu o culto do judaísmo E proibiu a celebração no templo Só que depois, logo depois Um judeu chamado Jonas comandou e tomou de volta Jerusalém Tomou de volta Três anos depois Ele, que era época de guerra Ele conseguiu fazer a purificação do templo E eles voltavam a fazer as orações E o culto religioso dele no templo Então essa festa de dedicação É uma homenagem a esse momento De retomada do culto lá do templo Lá em Jerusalém Então era época de festas Todos estavam lá Por isso que Jesus estava passeando Ele diz Era inverno E Jesus passeava no templo Porque o inverno era até mais difícil de ficar lá fora Então ele passeava no templo No pórtico de Salomão Cercaram os judeus ali em volta dele E perguntaram Até quando nos deixa em suspeço Porque eles diziam Olha, é o Cristo que voltou Não é o Cristo Aí ficava aquela discussão Uns falavam que era Outros falavam que não era Aquela briga Principalmente Que a liderança não queria admitir isto Porque ele estava indo de encontro Aquela liderança E ela não admitia Não podia admitia Não podia admitir Tinha que chocar Eu já soube a atenção O espiritismo Como é a volta do cristianismo Traz de volta o Cristo É a mesma coisa Na época de Jesus A cultura greco-romana Não aceitava Jesus Principalmente com o seu pensamento Paganismo Não aceitava o Cristo Mas também os judeus Não aceitavam o Cristo Porque ele entrava em desacordo Com alguns pensamentos dogmáticos religiosos O espiritismo chega de novo O materialismo dominante Não aceita o espiritismo Mas o cristianismo oficial Também não aceita Porque o espiritismo Ele de novo vai enfrentando Os dogmas dominantes Ele repete a mesma história Igual, igual Presta atenção que vocês vão ver isto Vão entender isso Aí eles diziam Se tu és Cristo Diz-me francamente E Jesus diz Mas eu Mas Jesus Eu vou lhe dizer Se não credes As obras que eu faço Em nome de meu Pai Dá testemunho de mim Se não quer acreditar em mim Acredite pelo menos nas obras Umas Não crede Mas porque não sois E não crê Porque não sois na minha ovelha Ou seja Não está na frequência do Cristo Não vai entender Ele não vai crer Porque quem está na frequência humana Ele não entende É que você pega Por exemplo Pessoas que dizem assim Talvez você conheça pessoas Que falam assim É melhor matar O bandido tem que morrer E se alguém diz Mas o mestre Jesus Diz que é para perdoar Vamos amar as pessoas Que nos perseguem Calonia E ele diz Ah É loucura um pensamento desse Ele acha que é loucura O pensamento de perdoar E não é loucura O pensamento de matar Naturalmente Essas ovelhas Não podem escutar A voz do Cristo Aí ele diz As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E eu as conheço Porque quem entrar Na frequência dele Ele conhece A que está escutando A voz dele Está na frequência do amor Não está na frequência do ego Ele vai conhecer E eu lhe dou A vida eterna Porque ele vai falar Da essência divina Dando a vida eterna E nunca Jamais Vai de perecer Quem toma o caminho Do Cristo Não se perde Se perde Porque o caminho do Cristo É o caminho Das harmonias Com as leis divinas Não se perde Você está harmonizado Com Deus Você está harmonizado Com o universo Agora Quem toma outros caminhos Não escuta a voz do Cristo Ele se perde Porque toma o caminho Egoico O caminho da raiva Do ódio Da vingança De passar rasteira Dos outros Ele vai se perder Quem toma o caminho dele Não se perde Aí ele diz Eu e o meu Pai Somos um É onde normalmente Muitos falam Mas como Jesus Diz ele e o Pai é um Então Jesus é Deus Não A frequência do Cristo A essência Crística dele Que está na totalidade É igual A frequência de Deus Mas nós também Temos essa Essa essência divina Dentro de nós Então nós também E o Pai somos um A diferença Que nós não Trabalhamos isto E o Espiritismo Vem relembrar o Cristo Para dizer Traz essa informação Para a tua consciência Meu irmão Aproveita a oportunidade Que você está reencarnado E usa as possibilidades Imensas Que você tem Com você mesmo Ele dizia Eu e o Pai Somos um O judeu outra vez Pegaram em pedras Para lhe atirar Não foi a primeira vez Tentaram isso várias vezes Desde o início Do trabalho dele Lá em Nazaré Quando ele vai falar Primeira vez Na sinagoga Tentaram matá-lo Aí E disse-lhe Jesus Quando pegam em pedras Para matar Jesus E disse Jesus Mostrei-vos Muitas obras boas Da parte do meu Pai Ele disse que mostrou Muitas obras boas Na parte do Pai Qual dessas obras Ide apedrejar-me Ou seja Já que não acredita Que eu sou o Cristo Mas acredite Pelo menos Nas obras Que eu mostrei Ou seja Curando o cego Aleijado Leproso Obsediado Ele disse E por qual dessas Dessas obras Vocês vão me apedrejar A resposta de Jesus Resposta segura Como sempre Responderam os judeus Não te vamos apedrejar Por uma boa obra Mas por blasfêmia Porque tu sendo homem Te faze Deus Replicou-lhe Jesus Ele disse Porque você sendo homem Você se faz Deus Ele disse Se faz Deus Aí replicou Jesus Porque Jesus Está dizendo Ele e o Pai Somos um Se faz Deus Ele replicou Aí Jesus Respondeu Não está escrito Na vossa lei Ou seja No Velho Testamento Não está escrito Na vossa lei Eu disse Que vós Sois deuses Ele dizendo Que isso está escrito Ele chamou De Deus Aquela Quem foi dirigido A palavra de Deus E a escritura Não pode falhar Daquela Quem o Pai Santificou E enviou o mundo Diz vós Tu blasfêmia Porque eu disse Eu sou filho de Deus Se eu não faço As obras do meu Pai Não me criais Mas as que faço Embora não me creias Sei de obras Para que conheces Compreendeis Que o Pai está em mim E eu estou do Pai De novo Procura apedrejá-lo Mas ele saiu De suas mãos Ele está dizendo Que na velha escritura Diz Vós sês Deus Está lá escrito Tanto Davi Ele diz isso Como Isaías Também faz isso Faz essa colocação Vós sês Deus Olha o que ele está dizendo O que Jesus está dizendo Para nós Vós sês Deus Ou seja Você Tem um pedacinho De Deus Dentro de você É que você Não tomou Consciência Disto Menino Você é filho de Deus O que é que está faltando Você tomar consciência disso Se você é filho de Deus Você veio aqui Para amar Para tomar o caminho Do bem Da fraternidade Você está perdendo tempo Por quê? Traz isso Para a tua consciência Não é pouca coisa Você é filho de Deus Vós sês Deus Olha o que Jesus Está dizendo De nós Que nós somos O João Que registra isso Ele está dizendo Do jeito que ele falou Que ele e o Pai É um Ele está dizendo Que nós e o Pai Também somos juntos Agora Nós precisamos É tomar consciência E trabalhar Essas possibilidades Imensas Nossa Ele diz Está na escritura Que ele diz assim Se não faço As obras do meu Pai Não me creis Mas se as faço Embora não me creias Crede nas obras Para que Conheces e compreendais Que o Pai está em mim E eu estou no Pai Se você Como ele disse Se você não acredita Não acredita Não acredita Que eu sou Cristo Acredita Nas obras Que eu faço A mesma coisa Se a pessoa Não acredita Que você É um pedacinho De Deus Também E você Está lá Na tua essência Junto Dessa outra Parte tua Pelo menos Se ele não acredita Comece a amar Ele pelo menos Vai dizer Bem Esse é a pessoa É uma pessoa do amor Pessoa do bem Uma pessoa Que pensa Na fraternidade Tem compaixão É nesse caminho Que ele está convidindo Convocando cada um de nós Para ir nessa direção Dos outros De novo Procuraram prendê-lo Mas ele saiu Das suas mãos Retirou-se outra vez Para além Do Rio Jordão Mais uma vez Tentou matar Mas como Jesus disse Não chegou a minha hora Não vai Não vai Vai chegar a hora A hora que ele vai se entregar Que vai chegar a hora Que Deus acha Que chegou a hora dele Mas ele que se entrega Não é porque os soldados Ele mostra Até quando o soldado Vai prendê-lo O soldado na hora que chega Cai de costas Três vezes seguido Ele que se entrega Jesus é que se entrega Se entrega Para como ele diz A lição Eu morro pelas minhas ovelhas Ou seja Eu vim para ensinar Levar o amor Até as últimas consequências Que é assim que Jesus Veio Ele diz Retirou-se outra vez E foi Para além Do Rio Jordão Para o lugar Onde João Batizava No princípio Quando João Batizava no princípio Depois João já tinha sido Sido morto E ali ficou Muitos foram ter Com ele Diziam Com ele Diziam João na verdade Não fez milagre algum Mas tudo Quanto ele disse Desse homem Era verdade E muitos ali Creram nele Por isso Que o cristão De verdade É como É como se fosse Um exemplo Do João João Não fez nenhum milagre Como ele diz Mas tudo Que ele disse Desse homem Era verdade Então o cristão De verdade É alguém Que aponta O Cristo Porque ele sabe Que a verdade Está com Cristo A verdade Está com Deus E Jesus Vem representar Deus Aqui para nós Então o cristão De verdade É alguém Que segue As pegadas Do Cristo E seguir A pegada Do Cristo Amar Paciência Bondade Alegria Paz Então a festa Da dedicação De Jesus Deve ser também A festa Da dedicação A nós A festa Da dedicação É comemorando Quando purificar O templo E aí estava Falando Sobre a libertação Do judeu Nós precisamos Dessa festa De dedicação Ou seja Libertar O nosso Templo Físico Que é o Templo Do Espírito E ao mesmo Tempo Ter consciência Que precisamos Comemorar Essa compreensão Do Cristo Porque a compreensão Do Cristo É a nossa Libertação Porque nós Vamos entender Agora O que é verdade O sentido Da vida O que é que estamos Fazendo aqui Qual a finalidade Da reencarnação E temos que aproveitar E trabalhar No caminho Da evolução Do nosso espírito E a evolução Do nosso espírito O modelo Maior É Cristo É Jesus Aqueles Jesus De Nazaré O bom pastor O homem Que Como ele disse Dá a vida Para nos libertar Mas dá a vida Para acordar A vida Que está dentro De nós Quem Só lê a Bíblia Ou só Frequenta Igreja Ou canta Ou louva Ou frequenta Um centro espírita E não fez a mudança Interior Pode ficar certo Não é que seguidor Do Cristo O seguidor Do Cristo É alguém Que antes De seguir o Cristo Você vai mergulhar Dentro de você E você vai fazer Uma transformação Dentro de você A Madalena Antes de ser A grande apóstola Do Cristo Ela mudou Dentro dela Ela fez Um mergulho Dentro dela E fez Uma mudança Foi na direção Crística dela Ela pôde seguir O Cristo Pedro Era valente Mas na hora Que o Pedro Entendeu o Cristo Fez a mudança Interna Trouxe o Cristo Interno dele Para expor E aí ele Virou seguidor Do Cristo Então que você Seja o seguidor Do Cristo Ou seja Que você Faça no processo De autoconhecimento Mergulhe em você Saiba Que é igual Uma ostra Que às vezes Tem pérolas Valiosas Dentro de você Na hora que você Toma consciência Disto Ninguém segura As possibilidades Suas Que Deus lhe ajude A ser um grande Cristão Porque você Sendo um grande Cristão Será Sem sombra de dúvida Um grande Espírita Porque o Espiritismo É trazer de volta O Cristo Esse Grande pastor O bom pastor O mestre Da humanidade O professor De todos nós O médico De nossas aulas Que Deus te guarde A você Sua família Os seus E que você Seja cristão De verdade Em casa Na rua Na igreja No trabalho Aonde você estiver Não esqueça Que você É um representante De Cristo Aonde você estiver Então usa suas mãos Na direção Do bem Usa seu caminhar Na direção Do amor Usa seu falar Na direção Da fraternidade Que Deus te guarde Meu irmão Boa sorte Até o próximo encontro Amém 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 Amém